Anda de ônibus paga para ter um serviço de qualidade, mas segundo os usuários, aqui em Palmas não tem sido bem assim. É, e se não tá assim, o usuário precisa ir atrás dos direitos, cobrar. Além da ouvidoria da Prefeitura, a Defensoria Pública agora também tem um atendimento exclusivo para quem anda de ônibus. Com calor de 40 graus, fica difícil andar de ônibus em Palmas, sem ar-condicionado. Muito quente, tem que ter ar-condicionado. O que tem ar-condicionado só deixa a gente até aqui e vai embora. Em Palmas é bem complicado, precisa expandir um pouco a frota de ar-condicionado. O Rodolfo Mascarenhas depende do transporte coletivo para trabalhar. Ele reclama que justamente nos horários que o calor está mais intenso, os ônibus climatizados ficam parados. Os ônibus com ar-condicionado, eles só rodam das 10 da manhã, aliás, eles só rodam até as 10 da manhã, eles ficam parados. Das 10 da manhã às 17 horas, ou seja, na hora de maior calor, que nós estamos em Palmas, ficam parados. Exceto alguns que rodam no Eixão e que rodam no Teó. Então o que ocorre? Até parece que os ônibus estão aqui para efeito. Você já acionou o Ministério Público, né? Sim, já estive no Ministério Público, já estive na ouvidoria da Prefeitura, certo? A ouvidoria da Prefeitura já está sabendo, né? Estou aguardando uma resposta compatível, porque a resposta que veio não foi a resposta compatível com o que eu questionei, né? E o Ministério Público está lá, que lá tem mais reclamações. Além de acionar o Ministério Público Estadual, o Rodolfo Mascarenhas agora tem outra ferramenta para garantir os seus direitos quando se trata do transporte público de Palmas. A Defensoria Pública criou um site que, através dele, o usuário do sistema de transporte coletivo pode fazer sua reclamação. Todos os casos vão ser analisados e a empresa pode ser acionada. Aqui tem alguns questionários onde ele vai poder dizer se ele está insatisfeito com o transporte público de Palmas ou por excesso de velocidade dos ônibus, ou pela recusa de parada em pontos de ônibus, recusa de parada para pessoas idosas e com deficiência, ou se tem ausência de troco, se tem atraso do ônibus, ausência de condições físicas, né? Ou falta até de ponto de ônibus. Nós teremos ainda mais a condição de oficiar para os órgãos e talvez até, em determinado momento, solicitar uma perícia, né? Numa atuação conjunta com outros órgãos também, para a gente poder aferir se os aumentos das tarifas estão sendo legais ou não. Segundo o diretor de fiscalização, o sistema já é monitorado pela Secretaria Municipal de Transportes e pelo Serviço de Ouvidoria do Município. Nós temos a fiscalização o tempo todo, os agentes de trânsito e de transporte que atuam nos modais que são regulamentados no município. Com relação aos ônibus com sistema de refrigeração, são pouco usados aqui. Existe essa reclamação também? Na realidade, houve uma reclamação no horário, entre as 3 horas da tarde e as 15 horas, né? Que a pessoa diz que não conseguiu pegar o ônibus com ar-condicionado. Mas nós estamos com os nossos ônibus todos rodando, principalmente no Eixão, nos horários de pico. São as linhas que a gente dá preferência para atender, porque o volume de pessoas são maiores.